Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre certificações, tá? Já comenta aí embaixo se você curte esse tipo de vídeo com mais dicas de carreira mesmo, se você tiver alguma sugestão de vídeo já comenta aqui embaixo também. Essa é uma pergunta que eu recebo muito no Instagram, talvez por ser um grande entusiasta do mundo de certificações, né? Quais que são as certificações para trabalhar com DevOps? Primeiro que, obviamente, a certificação nunca é necessária, né? Nossa, você precisa fazer certificação. Mas é legal, o processo de aprendizado é muito legal, é gratificante poder receber aquele certificado no final. Então eu vou falar sobre três certificações principais que eu considero, essa é a minha opinião, tá? Fique à vontade para comentar a sua opinião aí também. Quais que eu acho que são as certificações legais? Vamos começar pela base, né? Eu sempre comento ali, redes, Linux e programação. Linux talvez seja o principal deles. Por quê? Você vai trabalhar com um container, você vai precisar build-up um container, ele vai rodar comandos Linux. Como que você vai criar um Dockerfile se você não sabe qual comando executar porque você não conhece Linux? Mesma coisa depois, você precisa fazer um troubleshooting, precisa acessar um container para executar comandos e fazer um debugging, e aí você não tem a base e também não funciona. Kubernetes, a mesma coisa, né? Um cluster Kubernetes, na grande maioria das vezes, ele vai estar rodando um Node Linux com um Pod rodando Linux. E aí, se você não conhece a base, se você não consegue se virar na linha de comando, fica difícil. Então, na minha opinião, a primeira certificação que eu acho que vai te dar, sim, o maior resultado é alguma certificação Linux. E aí tem várias, né? Você pode começar, por exemplo, por uma LPI Essentials ou pela LPI 1. Se você quiser, você pode fazer as certificações da Linux Foundation, também são ótimas. Eu adorei. Acho que foi a certificação mais legal que eu fiz. tem a certificação LFCS, que também é de Linux, tem LFCE, todas da Linux Foundation. E você tem também a opção de fazer, talvez, da Red Hat. Então, RHCSA, por exemplo. E aí fica ao seu critério. Eu recomendo começar por uma LPI, não começar direto na prática. Porque você acaba se sentindo um pouco mais confortável, diria, talvez, fazendo uma prova teórica ou inicial, se você não tem muita experiência com certificação. Mas aí, a escolha é sua, né? No meu caso, eu comecei pela LPI, fiz também a LFCS, mas ainda não fiz a Red Hat. Todas me ajudaram demais. Então, acho que essa, assim, a primeira certificação que você tem que pensar é alguma certificação Linux, tá? Segundo, Kubernetes. Kubernetes talvez seja, na minha opinião, a tecnologia mais pedida nas vagas de DevOps. Então, você ter uma certificação Kubernetes vai te ajudar muito. Então, a própria Linux Foundation, ela tem a certificação, que é a CKA, existe a CKAD e a CKS, mas eu diria que a CKA seria a melhor aí para um DevOps. Então, ela vai te dar toda a parte, né, prática do control plane e do data plane, dos dois lados, né, de um cluster Kubernetes. E a prova também é 100% prática, e isso é muito legal. É uma prova muito legal de fazer também. Então, recomendo demais. CKA é a top 1, assim, que tem um assunto específico de DevOps, com certeza. E o número 3 é alguma certificação de cloud. Nós temos, né, os três maiores, que é Azure, Google Cloud e AWS. Então, eu recomendaria que você escolhesse um desses três. Ah, Matheus, pô, vou fazer da Oracle e tal. Não tem nenhum problema, tá? Não tem nenhum problema. Eu acho que quanto mais você tiver, quanto mais conhecimentos, mais espalhado, melhor. Então, você quer usar um outro cloud provider? Sem problema. Eu, na minha opinião, eu recomendaria um dos três maiores, que é a Azure, o Google Cloud ou a AWS. Então, escolhe um deles, né, todo mundo tem a sua preferência. No meu caso, eu sempre preferi e prefiro a AWS. Então, eu acabei indo mais pra esse lado. Por isso, eu fiz a Solutions Architect, tô estudando pra Developer Associate e me especializando nesse lado. Como a cloud, ela é muito grande, você tem que escolher uma e focar nesse caminho, na minha opinião. Então, recomendaria que você escolhesse. Se você escolher a AWS, que foi o que eu escolhi, você pode começar pela Cloud Practitioner ou você pode começar pelas certificações de nível Associate. Nós temos a Developer Associate, Solutions Architect Associate e a Sysop Administrator, se eu não me engano. Então, eu recomendaria, se você quiser começar pelo nível Associate, uma Solutions Architect, porque aí você vai entender uma gama de serviços e entender quando usar eles. Então, com essa base de cloud, Linux e Kubernetes, com certeza você vai conseguir a sua oportunidade aí no mercado, tá? Então, esse é o meu top 3, tá? Eu não tenho uma certificação específica de cloud, não tenho mais certificação específica de Linux, mas sim o importante é estudar e aprender esses três conceitos, esses três conhecimentos, eu acho que são a chave. E aí tem, claro, tem várias outras, né? Tem a Terraform, que eu acabei de fazer, tem certificação de Encebo, enfim, e por aí vai. Mas eu acho que essas três são as principais, tá bom? Não sei se você concorda, se você concorda ou não concorda, comenta aqui embaixo qual que você acha interessante. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. É isso, um grande abraço. Tchau. Tchau.